Opa! Salve, salve galera, beleza? A Natiz Jr. aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos ver como é que funciona o Mercúrio. Ele é um campeão bom, ele realmente tem uma utilidade? Vocês vão saber tudo nesse vídeo. Então, bora pro vídeo. Mercúrio, um campeão que eu estava muito ansioso pra atirar no Cristal e finalmente ele veio. Então, eu automaticamente já subi o PR3 pra fazer esse vídeo pra vocês e testar como que esse carinha funciona. Lógico que antes de fazer esse vídeo, eu já dei umas testadas antes. Eu já vi como é que ele funciona ali mais ou menos, beleza? O meu não está duplicado, infelizmente, mas eu ainda vou tentar estar duplicando ele aí. Quando você esquiva, você causa uma debilitação de desvanecer no seu oponente. E o que é o desvanecer? Desvanecer não é nada mais nem nada menos do que uma debilitação que diminui a taxa de poder de combate no oponente. E a taxa de poder de combate no oponente é exatamente ali o quanto de poder que ele vai estar ganhando. O Mercúrio tem 13 hits ali na sua sequência, mas com quanto mais desvanecer tiver o oponente, menos poder o seu oponente vai estar ganhando. O Mercúrio também tem o chicote. O chicote tem uma porcentagem de ser causado no oponente quando você bate ali nele. E esse chicote você pode ir restaurando o tempo dele ali quando você termina uma sequência com um ataque médio, tá? Médio, leve, 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 médio. Aí ele vai estar ali recuperando o tempo do chicote. Quando o chicote acumula 50, ele já vai querer expirar para explodir no oponente, causando assim um dano secundário, tá? O Mercúrio no especial E1, ele ganha 150 cargas de velocidade e com 300 cargas de velocidade, o Mercúrio já causa lentidão no oponente. Então, seu oponente não vai nem poder esquivar e nem ganhar o insuperável, tá bom? No especial E2, ele causa um trauma no oponente, onde causa um dano secundário, o que para o Mercúrio é muito bom. Afinal, ele vai estar batendo várias e várias vezes e assim ele vai estar causando um bom dano no oponente. Porém, o Mercúrio realmente brilha quando ele está na sua velocidade terminal, no máximo de sua habilidade. Quando ele está na velocidade terminal, ele ganha uns atributos a mais nos especiais. Por exemplo, o especial E1 dele fica não bloqueável, o especial E2 duplica a quantidade de chicote que tem no oponente. E no especial 3, causa um atordoamento e ele bate muito rápido, como vocês viram ali logo depois do especial 3. O Mercúrio também ganha essas cargas de velocidade quando bate no oponente e também quando vai para trás. Quando ele esquiva e vai para trás, o Mercúrio ganha cargas ali de velocidade também. O Mercúrio também tem uma habilidade, onde é aquela bolinha azul, que eu não lembrei o nome, mas eu vou deixar aí para vocês. E isso faz com que a debilitação que o Mercúrio causar no oponente tenha o seu tempo pausado. Isso é muito bom. Vamos lá. Como estourar o chicote do Mercúrio no oponente antes das 50 cargas. Quase ideia, meu irmão. É só você fazer o combo ali de médio, leve e médio. Aí você já vai estar ali fazendo com que o chicote estoure no oponente e cause um dano secundário, beleza? Rotações do Mercúrio. A rotação do Mercúrio, a que eu uso, é sempre a mesma. Eu começo a bater no oponente e solto... Eu espero a guarda do E1 quase enchendo o E2. Solto o especial, ganho mais carga de velocidade. Depois eu repito esse processo aí. Então eu solto dois ataques especiais em 1. Antes de chegar aos 900, eu não solto mais ataque especial nenhum, nem E2. Eu já fico batendo ali até encher a velocidade terminal e solto um ataque especial E3. E faço a festa ali com o oponente. Ele fica atordoado ali por um tempo. Eu faço uma sequência grande. E tento depois, logo depois, solto um ataque especial 2. Por quê? Porque quando você está na velocidade terminal, como eu expliquei, você dobra a quantidade de chicote. Por exemplo, aí, ó. Tá, 122. Explodiu? Olha o dano. O dano é muito alto. O Mercúrio tem um dano secundário muito bom. Porém, o Mercúrio tem aquela. Você tem que saber fazer rotação e você vai ter sempre que ficar naquela rotação. É um campeão bom. É um campeão bom para lutas médias e longas, beleza? Nas lutas curtas, tem outros campeões melhores para isso. Utilidades. O Mercúrio é bem útil para campeões que têm uma taxa de poder em combate alto. Ou um nó que faz com que o seu oponente tenha uma taxa de poder em combate alto. Ele também é útil para nó que faça o oponente esquivar ou ganhar insuperável. Por exemplo, o nó de lutar ou voar. Ou o nó... É... Ou o nó de... Ou mesmo o nó de mestre das misturas. É... Para você passar disso aí tranquilo, desses nó que eu comentei. É só você ir chegando para trás ali, tentando acumular as 300 cargas e soltando a taxa especial 1. Acumulou as 300 cargas, fica tranquilo. Porque agora o Mercúrio faz com que o seu oponente não fique nem insuperável e nem esquive. O que é uma maravilha. Levei em especial E1, perdi o Mercúrio. É... Infelizmente. Mas de qualquer jeito eu iria perder. Porque o Mercúrio... Ele é um campeão que você tem ali que está soltando especial. Para ele realmente conseguir ficar com o seu potencial máximo de dano. Ele tem que ficar com poder e você tem que soltar especial. Porque se você tentar ele no seco vai ser muito complicado, vai ser bem chato. É... Não vai causar o máximo de dano porque você sempre vai ficar naquela dos 50 chicotes. É... Vai ser o máximo que você vai conseguir acumular se você não for rápido no dedo. E conseguir fazer a sequência bem rápido ali. Do médio, leve, 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 médio. Para dar bom. Se não, não dá certo. Beleza? O Mercúrio não é nem um pouco recomendado. É... No nó de entrega especial. Porque como eu disse, ele causa... Ele causa 3 hits ali no seu contador com uma... Com um combo. E você só vai ficar com mais 2 combos reserva. Isso vai estragar a sua luta. Porque ele não vai ganhar uma barra de poder com uma sequência só. Quem me dera isso acontecer, né? Mas quem sabe mais pra frente isso aí. Mercúrio também. Ele é útil o suficiente até para outros campeões. Por exemplo, ele tem uma sinergia com a Feiticea Escarlate. Que dá proeza para a Feiticea Escarlate. E ela fica muito roubada, beleza? Então ele é útil até para outros oponentes. Uma nota que eu poderia dar Mercúrio ou uma nota 8, beleza? Eu não vou dar uma nota acima, não. Eu vou colocar nota 8 por ele ser um campeão com dano secundário extremamente alto. Ele é sim muito útil. Eu já falei as utilidades dele para você daqui. Porém, uma coisa que eu não gostei muito no Mercúrio é pelo fato de ele causar 13 hits ali num combo. E não tirar muita vida. E você tem que ficar com o especial E2 ali para causar o trauma no oponente. Para sim tirar bastante vida no combo. Mas é claro que eu sei que ele não é um campeão de dano bruto. Ele é um campeão de utilidade, beleza? E ultimamente acaba fazendo isso aí. De pegar os campeões de utilidade e tirar o dano bruto dele total ali. Só colocar os números ali mais ou menos para ficar legal. Mas o especial 2 dele é muito massa e tira um dano bem considerável do oponente. Mas então galera, o vídeo foi esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não estar perdendo nenhuma novidade aqui. O vídeo foi esse. Muito obrigado por tudo. Eu sou Arty Jr. e tchau. Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal Legendas por Quintal